Pessoal, tudo? 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 Olá, eu sou o deputado. Eu sou o deputado. Saúde, graças a Deus, com aceitação e perdido. Eu agradeço a sua própria recuperação e se manter a sua audiência e se manter a sua audiência e a sua audiência e a sua audiência de Diário da Corte e a sua audiência de Ameida e também queira com a Universidade do Brasil Zanato Zanato e a sua audiência